O que faria o Leonel Brizola hoje depois desse vendaval? Foi o que eu perguntei a um amigo brisolista e ele respondeu Ora, ansioso blogueiro, o Brizola é o Lula. Apesar do cerco do Moro e da Globo, o Lula é quem está mais bem preparado para reorganizar a resistência a esse golpe em marcha. Porque o golpe, é claro, ainda não acabou. O amigo brisolista continuou. O Lula pode ser presidente em 2018. E ele tem autoridade política e moral para reunir todo o movimento em torno de uma nova frente ampla, amplíssima. Com os estudantes, os operários, o MST, o MTST do Boulos e o Requião, o Ciro, que ganhou na terra dele em Sobral e deve ganhar em Fortaleza todos podem se reunir em torno da liderança do Lula e nessa frente amplíssima. Tomara que o juiz Moro acredite no ataúfo Merval, o Merval e no PIG e acredite que o Lula está morto, o mortinho da Silva. E por isso, não precisa mais ser preso. Tomara que o Moro acredite no Merval.